Ei, moça! Jesus te ama! Oi, moça! Você não anda? Não, moça, não ando. Eu posso te ajudar a voltar a andar. Sério, moça? Como? Meu Deus! Eu tenho muito dinheiro, eu posso pagar a sua cirurgia pra você. Em um ano você volta a andar. Sério, moça? Como? Mas você vai fazer isso de graça? Claro! Só tem uma condição. Você vai ter que negar o seu Deus, porque eu não acredito nele. Não, moça. Eu prefiro ficar sem andar, mas renegar meu Deus jamais. Por que você não acredita em Deus? Porque se Deus realmente existisse, não existiriam pessoas com as suas condições. Meu Deus é bom, Ele existe e eu não vou abandonar Ele. Eu vou te fazer voltar a andar, realizar o seu sonho e você mesmo assim vai escolher Ele? Moça, eu prefiro nunca mais andar do que perder o amor de Jesus Cristo. Pois saiba que você perdeu a oportunidade da sua vida. Ei, moço! Jesus te ama! O que você disse? Retira o que você falou agora! Jesus te ama, moço! Como é que é? Retira o que você falou agora! Não, moço! Jesus te ama! Bora, retira ou então você vai morrer! Não, não! Jesus existe e Ele te ama e Ele me ama também! Eu tenho fé! Eu não vou retirar, não vou retirar! Que Jesus te ama! Jesus me curou! Eu falei que Jesus existia! Pessoal, se vocês também acreditam no milagre de Deus, deixa seu amém!